Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais um dia, mais uma tarde na nossa casa espírita, nossa casa de amor, onde procuramos acolher com muito carinho a cada um que chega. Então, hoje nós vamos falar sobre um lugar de caridade. Geralmente, quando nós falamos em caridade, em lugar de caridade, nós primeiramente lembramos dos locais religiosos. Mas nós sabemos que é um local onde concentra um grande número de pessoas que fazem a caridade. Mas que também há outras formas em outros locais que também se faz. Então, a bibliografia pesquisada foi o Livro dos Espíritos, o Evangelho e a Revista Espírita, de 1865. A doutrina espírita, de acordo com o Espiritismo, entende a caridade como um dever moral de todo homem e que não se resume apenas ao auxílio material. Nós sabemos que há duas formas de se fazer a caridade. A caridade material, onde nós alcançamos a roupa, o calçado, o alimento, aquilo que aquela pessoa precisar e que nós tivermos a possibilidade de auxiliar na questão material. Mas também há uma outra forma, que é a forma moral. que é quando se ouve o outro com empatia, com atenção, com respeito às suas dificuldades. Quando nós visitamos alguém para dar uma palavra de conforto, seja num hospital, num lar de idosos, qualquer local, que nós soubermos que há alguém que necessite. E sabemos que, nos dias de hoje, muitas pessoas se sentem sós, muitas vezes, acompanhadas de outros no próprio lar. Se sentem só no trabalho. Então, quando nós detectamos essa dificuldade, se nós darmos uma atenção, um carinho, nós estamos fazendo caridade. Numa oração, nós também fizemos caridade. Então, tem várias formas que nós fizemos a caridade moral. Então, nós temos que estar de coração aberto para sentirmos e nos colocarmos no lugar do outro. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz várias questões sobre a caridade. Há um capítulo, o capítulo 15, que ele é todo dedicado à caridade. Aonde tem um título que é fora da caridade, não há salvação. Por quê? Porque a caridade, ela subentende-se o amor, a prática do amor. Então, a caridade, portanto, reflete um princípio cristão, fundamentalmente, de amor mútuo entre todos, independente da situação em que se encontre toda implicação no âmbito de condição moral ou material. Então, nós vamos buscar sempre realizar aquele trabalho de amor, de amor de atenção, de busca do entendimento e daquilo que nós podermos colaborar para que a vida daquela pessoa se torne mais amena, que os sofrimentos não sejam tão intensos. Nós que temos a nossa casa, a nossa moradia, muitas vezes pensamos nessas pessoas que moram na rua, muitas vezes, ah, é opção, mas é uma opção dolorosa. E muitas vezes a opção é também por não ser entendido, por alguma falta que está dentro, no coração daquela pessoa, no sentimento. Então, nós temos que observar sempre, quando alguém nos pede algo, quando nós passamos por alguém na rua, olhar, quando vem nos pedir alguma coisa, não vamos só dar, mas vamos conversar, vamos ver de onde é. Se não tem uma forma de a gente estar encaminhando para algum lugar, eu, quando alguém bate lá em casa, eu digo, ah, tem a casa espírita lá, que tem um atendimento para as famílias, para as pessoas que têm vulnerabilidade social, indico onde quer, eu não digo que eu sou daqui, porque não precisa, mas eu indico para as pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem, estão na rua e não sabem, estão passando necessidade e não sabem onde buscar o auxílio. Então, no livro dos Espíritos, Kardec, ele pergunta aos Espíritos sobre a caridade, no entendimento de Jesus. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E aí, eles respondem, benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Porque muitas vezes nós somos indulgentes com as nossas imperfeições, com as imperfeições daqueles que convivem conosco. Mas qualquer coisa que outro faça, nós somos intolerantes, não aceitamos, não temos nenhum tipo de indulgência. E o perdão das ofensas. Porque o perdão das ofensas, além de tirar o lixo que nós poderemos guardar em nossos corações, ele nos liberta. O perdão é mais importante para aquele que perdoa do que para aquele que é perdoado. Porque muitas vezes nós perdoamos e a pessoa não aceita o perdão. Então, aquele que pede o perdão realmente com arrependimento, com uma revisão da prática que ele cometeu, ele, para ele, é uma libertação, é um alívio. Então, na pergunta 879, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E aí os espíritos respondem, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem as quais não haveria verdadeira justiça. Então, a caridade e o amor, eles estão sempre juntos, porque nós sabemos que sem o amor não existe caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus faz um estudo sobre essa questão. E o apóstolo Paulo, muito inspirado, ele tem uma mensagem que é de amor, onde ele fala sobre a questão da caridade. E essa, muitos conhecem, porque é bem conhecida, essa fala do apóstolo, ele diz que mesmo que ele falasse a língua dos anjos, dos homens e dos homens, se ele não tivesse caridade, não tivesse amor, de nada valeria. Então, nesse texto, ele diz que ele poderia até dar o corpo dele para ser queimado, ele poderia fazer tudo o que estivesse ao alcance dele, mas se não houvesse amor, de nada valeria. Então, nós precisamos, sempre que fizermos a caridade, nós fazermos sem ostentação, sem humilhar o próximo, aquele que nós vamos fazer a doação, não querer mostrar que estamos doando. Por quê? Porque daí nós estaríamos estaríamos ostentando aquela ação e estaríamos constrangendo aquela pessoa. Então, essa máxima que se encontra no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, em alguns textos, ele está escrito fora da igreja, mas nós sabemos que a todos nós que estamos na Terra, se nós não praticarmos ação do bem, é o que diz lá no Evangelho quando diz fé sem obras é morta, porque não adianta nós dizermos Senhor, Senhor, e não realizarmos aquilo que Jesus nos ensinou, que é a prática do amor, a prática da caridade, é a compreensão a todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão equivocados, perdidos, desorientados. Então, nós precisamos ser caridosos, compreensivos, acolhedores, para que essas pessoas possam se sentir novamente útil à sociedade, valorizar a si mesmo, quando Deus nos deu a vida, ele nos deu todas as possibilidades de crescimento moral, intelectual e também material, mas vamos evoluir conforme as nossas necessidades. muitos têm um intelecto bem evoluído, vamos dizer assim, mas na questão moral não deixa a desejar. Então, nós precisamos sempre evoluir. Talvez numa encarnação se evolua mais em um sentido e em outro nós vamos retornar para realizar a outra forma de evolução. Então, aqui nesse trecho, ele fala que na terra ou no céu, porque a sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado a graça estarão diante de Deus. E nós encontramos esse trecho, ele é grande, ele está lá na Revista Espírita de 1865, onde ele traz o título A Chave do Céu. Ele, então, diz assim, comunicação do Espírito Lacordaire, e ele diz assim, quando se considera que tudo vem de Deus, que é impossível não perceber na generalidade as criações divinas, o laço que as unes entre si e sujeita a um trabalho de avanço comum, no mesmo tempo que é um trabalho de progresso particular. Ele está dizendo aqui para nós que nós evoluímos individualmente, mas que nós precisamos do próximo para nos auxiliar nesta evolução. Cada um evolui individualmente, cada um de nós tem a sua forma de buscar a perfeição relativa. Como também não se pode desconhecer a lei da solidariedade, da irresultante, não só nos obriga sacrifícios gratuitos, de toda sorte, uns para com os outros. Aí ele está falando aqui da prática do bem, do amor, da realização do próximo. A caridade é um ato de nossa submissão à lei de Deus. É o sinal da nossa grandeza moral e a chave do céu. Do vosso patrimônio, como do vosso trabalho, não vos é permitido retirar, senão, coisas em seu proveito necessário. O resto cabe aos pobres, eis a lei. Aí ele vem trazendo aqui, não nega que a lei comporte certos dados, a questão da justiça divina, e aí ele traz algo que eu achei muito interessante, a família. e diz, e a família, que será dela? Estamos quites com ela, desde que socorremos os que nos chama de pobre, chama-se pobre. Não evidentemente, senhores, porque o momento em que reconheceis a necessidade, vos despojará pelos pobres. trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma hierarquia. E aqui ele traz cinco degraus, vamos dizer assim, cinco lugares aonde nós vamos trabalhar essa questão na família. a primeira delas ele traz como sendo a principal os cônjuges e os vossos filhos. Esses são os primeiros. Pobres que nós vamos auxiliar. A eles deveis, pois, dar as vossas primeiras esmolas. Porque às vezes a gente quer fazer a caridade lá fora, para o outro. Então, ele nos chama a atenção aqui em 1865, que os primeiros é no nosso lar, é na nossa família. Valeis pelo fruto dos vossos filhos. Preocupai-vos em lhes preparar os dias calmos e tranquilos em meio a esse vale de lágrimas. Deixar ele até um depósito, uma pequena herança, que lhes permite continuarem fazendo bem, que havês começado. Isso é legítimo. Então, a herança, quem puder, deixa. E muitas vezes, quando nós vimos a herança, nós podemos pensar em somente coisas materiais, mas aqui nós também podemos pensar na questão do valor ao próximo, de valorizar o próximo, de fazer o bem. Quantos filhos acompanham os caminhos dos pais fazendo aquilo que os pais fazem? Porque acham que aquele ato é muitas vezes até heróico, às vezes os filhos acham e não é, é um ato de amor, que todos nós podemos dar, independente de termos condição financeira ou não. A caridade se faz sem um tostão no bolso, basta amar. mas não lhes ensinei jamais a viver egoisticamente, né, a não olhar a todos, então, porque muitas vezes nós temos, né, mas ensinamos os nossos filhos a não dividir, tornamos os nossos filhos egoístas, muitas vezes se vê na própria família filhos que se ele gosta de alguma coisa, ele não se preocupa com o outro, ele come tudo, se é algo de comer, ou ele é tudo dele, e nós, então, aqui diz não ensinai que ele viva egoisticamente, que ele divida, que ele, né, compartilhe aquilo que ele tem, né, antes e depois dele, os autores de nossos dias, aqueles que vos alimentaram, que guardaram, que protegeram, nos vossos primeiros passos, eu guiaro na vossa adolescência, o vosso pai e a vossa mãe, né, tem o direito a vossa solicitude, então, depois da nossa família, lá do nosso cônjuge, dos nossos filhos, nós temos o dever moral com os nossos pais, aqueles que nos deram as condições de vida, e ele traz ainda nesse texto uma compreensão que pais, muitas vezes, não são aqueles que geraram, mas foi aqueles que criaram um avó, um tio, ou alguém, né, que acolheu aquele, ser, aquele espírito. Então, nós temos que pensar muito, né, quando nós vamos fazer a caridade para não deixarmos em casa, né, sem esse amparo. Isso aqui é um alerta, né, depois vem as almas que vêm de Deus, né, que são, segundo, né, o nosso entender, os irmãos segundo a carne, que são nossos irmãos consanguíneo, né, e ele traz nesse texto a questão de quando nós casamos, que nós nos saímos, né, e muitas vezes ficamos anos, né, sem ver os nossos irmãos, né, sem termos notícias, né, e ele diz aqui, é uma questão de caridade, e ainda está, né, dentro daquele núcleo que Deus nos ofereceu, para ser os instrumentos da nossa evolução, né, depois os amigos do coração, são todas essas conquistas que nós fizemos, né, as nossas amizades, seja de trabalho, seja de um local, que a gente participa, de religioso, então, tem vários amigos que são de coração, esses dias ainda meu marido comentou, né, que muitas vezes, alguns grupos de amigos que a gente tem, se tem uma relação mais, assim, de afinidade com os familiares, e é verdade, né, porque esses amigos do coração, eles são eleitos por nós, eles não são nos dados, como os irmãos, os pais, a mãe, né, esses são nos dados por Deus, mas os amigos, eles são eleitos por nós, né, depois todos os pobres, que já está lá, né, na quinta, né, no quinto degrau, vamos dizer assim, né, que nós, os pobres, a começar pelos mais miseráveis, aqueles que têm mais necessidades, e vamos indo, né, nessa caminhada, na busca de podermos realizar tudo aquilo que Deus nos proporcionou, porque quando nós viemos para a reencarnação, nós assumimos alguns compromissos na espiritualidade, principalmente nós, que trabalhamos diretamente, assim, com o público, às vezes a pessoa pensa assim, ah, tá lá porque é boazinha, não, ela está lá porque ela assumiu um compromisso com os benfeitores amigos, com Deus, para podermos reparar as nossas faltas, para podermos aprimorar os nossos sentimentos, para melhorarmos como pessoa, como espírito. Certamente que com o tempo nós vamos nos tornando pessoas melhores, né, mas não quer dizer que são anjos, são homens e mulheres, né, jovens, crianças, que todos podem, né, fazer o ato de amor, um trabalho no bem. Então, que nós possamos plantar essa sementinha nos corações daqueles que convivem conosco, seja ele criança, seja ele adolescente, não importa a idade, espírito não tem idade, espírito ele aprende sempre, porque se ele não usar nesta encarnação, ele vai usar na outra. E se nós analisarmos, né, às vezes a gente não acredita na reencarnação, tem pessoas que não acreditam, mas será que nós pensando assim, Deus como um pai justo, um pai bom, né, misericordioso, será que ele criaria filhos especiais, filhos com privilégios e daria outros castigos, daria outros sofrimentos? Certamente que não, né, e o que nos mostra isso é as reencarnações, as diferenças, quando nós vimos, às vezes, crianças, pequenas, realizando atos, tocam música, cantam, fazem várias, diversas coisas que nós sabemos que naquele período em que ela está nessa vivência, ela não teria como aprender aquilo e como realizar. Da onde ele traz? Lá do seu progresso, do seu aprendizado, da vida passada. Então, é bem importante a gente analisar tudo isso. Então, a questão dos temperamentos, e essa hierarquia, ela faz que os extintos do nosso coração, que evite, né, o demasiado uns aos outros, a exclusão, né, então nós vamos, à medida que nós vamos modelando, né, esses sentimentos, nós vamos incluindo e não excluindo os outros. Vamos sempre buscar, buscar acolher, né, e partilhar tudo que nós pudermos de uma forma equitativa, ainda que cumprisse a lei de Deus em relação aos vossos irmãos, que é a lei da solidariedade. Então, a justiça diz Lamanés, né, que também está lá na Revista Espírita, é a vida, a caridade também é vida, mas uma vida mais bela e mais doce. Sim, a caridade é uma bela e doce vida e é a vida dos santos, é a chave do céu. então nós, quanto melhores nós pudermos ser, e isso faz parte de nós, essa evolução é individual, esse conhecimento de si mesmo faz parte de nós, da nossa vida, de analisarmos como estamos, como nós éramos, como nós somos agora, como nós podemos ser, né, daqui a pouco, né, nos próximos dias que estamos ainda aqui nesse corpo, né, que possamos aproveitar bem esse corpo que Deus nos deu, como dizia Chico, vamos aproveitar a cada segundo de vida, né, porque é oportunidade de renovação, de aprendizado. que a paz de Jesus estejam com todos, quero desejar a todas as mães que estão aqui, né, recém passamos pelo dia das mães, sabemos que dia das mães é todos os dias, mas temos um dia, um dia especial aonde nós podemos receber um carinho a mais dos nossos filhos, dos nossos netos, né, eu ainda domingo meu neto diz que ela me dá um abraço e a minha filha muito ciumenta, diz assim, é, mas ele nem é teu filho, eu digo, é, mas ele me considera um pouco mãe, porque eu ajudei a cuidar dele quando ele era criança. Então, assim, que nós possamos aproveitar, né, esses momentos deliciosos que nós temos junto com nossos filhos e dizer, assim, a essas mulheres, mães maravilhosas que tenham muita paz, que tenham muita esperança, né, que esse coração possa trazer sempre, né, para junto de si todos aqueles filhos, não importa, né, o que eles, muitas vezes, nos faz sofrer, né, nos trazem de preocupações, mas que a gente sabe que coração de mãe está sempre aberto, né, a acolher os seus filhos. Uma boa, um bom dia das mães, né, e um resto da vida, assim, que a gente possa ter bons dias. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.